Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham para a quarta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, para apreciação do projeto de lei da Previdência. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da terceira reunião conjunta, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneço como se encontram. Aprovada a ata. Passo para o presidente da Comissão de Finanças para fazer a abertura da Comissão de Finanças. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia também para todas as senhoras e os senhores telespectadores. E, havendo coro regimental, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, que passa a ser realizada de forma conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Passo a palavra ao deputado Vonley Weber. Muito bem, bom dia. Bom dia ao presidente Marcos Vieira, bom dia ao presidente Milton Obos, presidentes aqui que compõem essa comissão conjunta, junto à Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Da mesma forma, quero aqui saudar a todos os presentes e também desejando que todos façamos um grande trabalho no dia de hoje e também declaro aberta, então, a reunião conjunta extraordinária das três comissões para a discussão do projeto em pauta. Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, eu consulto se nós temos algum voto vista ao substitutivo global que todos receberam em vista em gabinete. Voto visto do deputado Bruno de Souza. Mais algum? Então, nós temos um voto visto do deputado Bruno de Souza, que será apreciado após a discussão e votação do substitutivo global, se esse for rejeitado, se aprecia o voto vista. Então, abrimos a discussão sobre o substitutivo global que vossas excelências receberam em voto vista. É a questão de ato, senhor presidente. Nós vamos... Senhor presidente, a discussão será em cima da PEC e do PLC, os dois de forma conjunta. Da PEC e do PLC. Simultaneamente nas três comissões. Simultaneamente nas três comissões. Muito obrigado. Acho que podemos consensar aí cinco minutos, se todos estão de acordo. Cinco minutos, então, de tempo para cada orador que queira discutir. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, deputada Luciana e Caminatti, para discutir. No âmbito das três comissões ou somente CCJ? No âmbito das três comissões. No âmbito das três comissões. Eu quero me inscrever para falar. Perdão. Pode iniciar a primeira escrita, deputada Luciana. Ok. Então, eu quero resgatar toda a tramitação dessa matéria. Ela iniciou num período bastante curto. Eu tenho falado disso. Se nós olharmos a reforma da Previdência, que o ex-governador Luiz Henrique fez, ainda no ano de 2015, nós conseguimos, naquela ocasião, sete audiências públicas regionalizadas, e, além das sete audiências públicas regionalizadas, um período de seis meses de discussões, de elaboração de conteúdo, de ouvir os servidores, as suas diferentes realidades, categorias. E, nesse momento, nós temos a votação de uma matéria que vai mexer com a vida, não só dos servidores públicos que estão na ativa, mas, sobretudo, dos servidores públicos inativos, que já estavam, de certa forma, tranquilos, porque trabalharam a vida toda, se dedicaram ao serviço público, e, nesta reforma, eles são incluídos com um desconto, na minha avaliação, bastante duro, do ponto de vista da sua realidade. 14% para um servidor que ganha de R$ 1.100 até o teto do regime de previdência, R$ 6.400. Nós não estamos falando aqui de altos salários, nós não estamos falando de privilegiados, nós estamos falando de servidores que terão que escolher se vão dar uma roupa para o seu filho, se vão tirar algum alimento da mesa, se vão conseguir pagar um medicamento de R$ 500, de R$ 700 ao final do mês. Quando a gente trata, por exemplo, da pensão por morte, é mais cruel ainda. Imaginar que essa reforma atinge 77% dos pensionistas, 74% dos aposentados, e que na pensão por morte, se um servidor vier a falecer, a sua família, além de ter a perda da pessoa, da família, que você tem vínculo, que contribui também com a remuneração da família, você terá um decréscimo bastante elevado. Nós temos aí a redução em 50% da remuneração. Se a gente pegar um exemplo bem concreto aqui, nós estamos falando de um servidor que ganha R$ 3 mil. Se ele vier a falecer, a sua esposa, a sua família, ficará com R$ 1.800. De R$ 3 mil, R$ 1.800. E mais do que isso, terá que contribuir com 14% da Previdência. Então, me parece que são medidas bastante duras e que atingem a parcela dos que menos ganham. Quando a gente olha a receita e despesa, nós sempre ouvimos que a despesa é maior do que a receita, num déficit de 4,8 bi ano. Mas eu entendo que o governo precisa responder, e não é este governo, quero ser justa, vem ao longo dos governos. A gente precisa dar respostas à sociedade sobre a dívida ativa, que nós já temos falado aqui por diversas vezes. Como se explica que você tem uma dívida ativa de R$ 21 bilhões e um déficit previdenciário anual de 4,8 bi. E nesta cobrança, quem paga a conta não são os servidores que conseguem contratar escritórios jurídicos e pagar valores monstruosos mensalmente para não pagar para o fisco e rolar essa dívida. O servidor não consegue fazer isso. O servidor vai pagar essa conta. Então, eu quero pedir a sensibilidade aqui dos deputados. Nós não vamos reapresentar todas as emendas que já apresentamos. Faremos o debate amanhã em plenário sobre algumas delas. Mas eu quero dizer que eu me sinto muito desconfortável em saber que os servidores que menos ganham vão pagar essa conta que não é deles. É dos gestores que antecederam. É dos gestores públicos estaduais. Mas o servidor não tem como dizer não. O desconto é automático no contra-cheque. E mais do que isso, nós sabemos que o governo tem discutido a recomposição salarial das categorias. É verdade. Não estamos ignorando isso. Acho que é um avanço esse diálogo. Mas, concretamente, a educação, a saúde, a não ser a segurança pública, a parte dela, que tem projeto tramitando nessa casa, as demais categorias, mesmo que temos a PEC da remuneração aqui, ela atinge uma parcela do magistério, não atinge, em média, 11 mil trabalhadores da educação que estão entre os 5 e 6 mil, e que terão o desconto. Portanto, presidente, para mim concluir, nós temos um problema concreto. Nós temos uma lei 173, uma lei federal... 30 segundos para concluir. A lei federal que proíbe a recomposição durante este ano, e nós temos uma alíquota previdenciária que começa a contar em novembro. Então, muitos servidores vão receber menos a partir de novembro do que recebem hoje. essa responsabilidade é do governo, mas é nossa também. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente. Deputada Paulinha, com a palavra. Por até cinco minutos, deputada. Eu quero aqui também, de certa forma, dizer para a deputada Luciane, que eu corroboro muito da sua fala. Nós vivemos um estado de coisas em que outras reformas, do meu ponto de vista, não só até em nível de Estado, eu digo isso. O país deveria ter começado a discutir as suas condições pela reforma tributária, senhor presidente, e não pela reforma previdenciária. Essa sempre foi a minha visão. Mas também eu estou de acordo com a casa. Nós não podemos ignorar um deste que pode inviabilizar o pagamento dos próprios funcionários nas suas aposentadorias no futuro. Isso é um fato. E que chega a nós no momento em que nós temos que enfrentar essa discussão. Esse é o ponto. Eu, francamente, como a deputada Luciane, também me sinto desconfortável em discutir a supressão de direitos dos menos favorecidos. Aqueles que já se aposentaram, muitos até depois de grande tempo de serviço prestado, e hoje vão, de alguma forma, receber uma retributação, hoje, para manter o sistema previdenciário de pé. No entanto, senhor presidente, também por uma questão de equilíbrio, nós precisamos dizer que essa discussão precisa ser enfrentada agora. Eu quero, de alguma forma, agradecer aos membros que propuseram um relatório pela adoção de algumas medidas e de algumas propostas que nós também subscrevemos ou acompanhamos por parte aqui dos deputados, mais notadamente na questão da pensão por morte, que teria uma redução de 50%, e hoje ela vai chegar, pelo que eu entendi no relatório final, a 70%, é isso, mais 10% por dependente, o que, de fato, eu realmente acho que o Estado tinha que enfrentar. Mas, de hoje até amanhã, nós temos grandes discussões ainda a serem feitas, no sentido de contribuir, de acrescer esse relatório que chega para nós. Era essa só a minha contribuição, o meu comentário, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Continua em discussão. Senhor presidente. Deputada Marlene, por até cinco minutos. Cumprimentar os três presidentes das comissões, também os demais deputados, e a todos que participam aqui dessa discussão. Acho que nenhum governo quer fazer uma reforma se ela não for necessária. As reformas, elas não são populares. Então, se veio para cá uma proposta para a reforma da Previdência, é porque ela é necessária. Mas eu acho que tem algumas questões, e nisso também, acho que vale dizer que os erros do passado ou a inversão da pirâmide, nada disso vai mudar o fato de que nós precisamos discutir o assunto e algumas mudanças são necessárias. Mas eu apresentei emenda porque tem algumas questões que eu considero que são muito importantes, algumas delas foram acatadas, outras não. Uma delas é a regra de transição mais justa, especialmente para quem entrou até 2003, e que foi acatada, não na sua integralidade, mas já foi acatada com pontos importantes. Mas tem uma outra questão que eu considero extremamente importante, que aqui também falou já a deputada Luciane e a deputada Paulinha, que eu entendo que a gente precisa prestar atenção, que é o escalonamento da cobrança da alíquota para quem recebe até o teto, porque são essas pessoas que vão ser as mais afetadas. Então, o que eu pondero aqui é que se a 173 termina de vigorar no final desse ano, que da mesma forma possa entrar em vigor o desconto dessa alíquota também a partir do ano que vem. Eu acho que isso é uma discussão importante que nós temos que ter aqui, porque efetivamente afeta a vida das pessoas que recebem menos. Então, esse é um debate que eu considero extremamente importante e necessário. mas, de toda forma, acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é extremamente importante e não podemos fugir a essa discussão. E alguns avanços grandes foram feitos e, quem sabe, ainda até amanhã teremos outros avanços importantes para as pessoas que vão ser afetadas por essa reforma. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Marlene. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente. Deputado Cobalchini. Com a palavra até cinco minutos. Por até cinco minutos. Gostaria, senhor presidente, e os senhores presidentes, da mesma forma como deputada Marlene, deputada Paulinha, deputada, coincidentemente, três deputadas, deputada Luciene, também ponderar no sentido de que a vigência, deputado Sopelsa, se dê, falo, inclusive, como líder da bancada nesse momento, não apenas como integrante da Comissão de Justiça, mas que a vigência se dê a partir de janeiro. Já que me parece inevitável e de que haja qualquer tipo de alteração, e não é isso que nós vamos tratar, do relatório construído pelos três relatores, relatório que nós vamos votar pela sua aprovação, já que também apresentamos algumas emendas de bancada. Eu gostaria aqui de agradecer aos três relatores, por exemplo, a questão da alíquota extraordinária, para a nossa emenda foi para que fosse abolida e nos sentimos contemplados, a questão da isenção da contribuição para beneficiários acometidos por doenças graves, parcialmente também foi atendida, falo pela bancada, mas também outras bancadas, eventualmente, possam ter apresentado as mesmas emendas, a flexibilização das regras de transição, o projeto tal qual foi encaminhado pelo executivo, as regras estavam muito duras, e as mudanças que foram introduzidas no relatório, diminuindo o pedágio de 100% para 50%, flexibiliza aqueles que estão próximos da aposentadoria, então, também nos sentimos atendidos. A questão do aumento da cota familiar da pensão por morte, também houve aqui uma correção no relatório, penso que outras bancadas também fizeram as suas emendas, mas a bancada do EMDB também fez, e eu quero aqui refletir rapidamente como integrante da comissão de educação. não é fácil, realmente não é fácil. Mas, ao mesmo tempo em que o relatório, enfim, a reforma, a reforma nunca vem para estabelecer, para criar benefícios. É muito duro esse momento para os deputados, e me coloco como integrante da comissão de educação. Mas que, paralelo a isso, além da vigência para janeiro, que se encaminhe logo, que se encaminhe logo, nós precisamos de alguma forma encontrar uma justificativa. A questão da descompactação da tabela. É preciso que venha venha rápido. Aqui, nós temos as notícias boas, temos o ônus de ser parlamentar, temos as responsabilidades que nós temos que assumir através da tribuna, através dos votos, que nós, enfim, são opções, são escolhas que são feitas duras, é verdade. Muito difíceis de ser tomadas. Mas precisamos olhar para frente a uma reforma de Estado, corrigir o que houve de errado no passado e passar isso a limpo, mas é que os professores, e, obviamente, que eu tenho aprendido ao longo de minha vida que a profissão mais importante é a do professor. Para concluir, 30 segundos. Que se valorize que o Executivo, assim como se deu em relação ao piso que se estabeleceu de 5 mil reais, para o restante da carreira, que se encaminhe logo à descompactação da tabela com um reajuste que seja o mais justo possível. E é para diminuir um pouco desse fardo que nós estamos carregando nesse momento, presidente. Obrigado, deputado Cobalchini. Passa a palavra ao deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, senhores, senhores presidentes, também, senhores deputados, deputadas, a reforma da Previdência é importante. Pelo que nós vemos, ela nunca foi integralmente acertada, porque nós já tivemos várias reformas e ajustes sempre são necessários. Ela tem que ser uma reforma equilibrada, uma reforma justa justa para buscar para buscar o equilíbrio entre a arrecadação e a despesa do sistema previdenciário. Ela não pode ser injusta e essa reforma em alguns pontos está sendo muito injusta. A questão da tributação dos aposentados, de quem ganha até o teto, essas pessoas, eu recebi diversas mensagens, manifestações, áudios, pessoas chorando, pessoas que têm a mãe doente, o pai deficiente, filho, que ganha até seis salários mínimos, que já tem consignado, que tem tudo, tem o seu salário 100% comprometido e um pouco mais. Todos os servidores têm esses consignados nas contas. Eu entendo, senhor presidente, que a vigência dessa lei, se for para atingir os aposentados e todos, deveria ser simultânea a uma correção salarial do governo. Nós vamos ter a correção salarial. Então, o governo tinha que passar a vigorar a reforma da Previdência no mesmo período da correção salarial. Aí o aumento salarial seria estabelecido, esse desconto entraria, na verdade, o líquido que a pessoa vai receber seria inferior, mas atenderia a demanda de equilibrar a Previdência e não tira dinheiro do bolso do cidadão. É triste ver uma pessoa com 74 anos te mandar uma mensagem dizendo que o que ele ganha está tudo comprometido, problema de doença na família e isso tem que ser resolvido. Então, eu entendo que essa questão, senhor presidente, tem que ser equalizada. A segunda questão, com referência à segurança pública, está se criando uma diferença gigante entre as carreiras policiais. A reforma da Previdência para o segmento militar, bombeiro, IPM, tem que ser feita junto com as demais carreiras, com todo o respeito a todas as carreiras, mas eu vejo hoje, por exemplo, o sistema prisional que cuida lá da guarda, dos marginais de alta periculosidade, que olham no olho do agente, que já disseram, e já, nós temos o caso do agente Daisy, que eles disseram que iam matar ela ou alguém da família e mataram. Então, imagine o servidor sair de casa, cuidar do marginal, que está dizendo, eu sei o teu filho estudo, eu sei onde você mora, e esse, sem desmerecer, ele não está sendo atendido, enquanto o bombeiro, que eu entendo que o risco é infinitamente menor, ele está com outro tipo de tratamento. Já foi acolhida a emenda para quem entrou até 2003 no sistema da segurança, mas é não tão injusto se acolher a emenda 32 que eu fiz, que quem entrou até 2016 tenha direito à integralidade e à paridade. Porque esse servidor, ele entrou, desconta do seu salário quase 40 ou quase 50% entre imposto de renda e previdência, contribuiu, deputado Sopelsa, a vida inteira nessa situação, e agora disseram não, o que os pagou não tem direito, agora você vai receber uma média. Esses que entraram com uma lei, tem que ser respeitada essa lei, tem que ser mantida essa lei. Trinta segundos para concluir. Então nós precisamos ser justos na questão da aposentadoria, da integralidade e paridade, já estamos tratando as forças de segurança de forma diferenciada, isso não pode acontecer. Então, eu entendo que são mudanças que nós podemos fazer, vamos ajustar a previdência, ela vai acontecer sem ser tão penosa assim, impondo uma pena tão grave aos servidores. Obrigado, deputado Maurício. Continuem a discussão. Deputado José Milton Schaefer. deputado Milton, deputado Volney, deputado Marques, que preside as três comissões, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos votando aqui projeto de lei, uma emenda na Constituição, dos mais importantes dessa legislatura. E nós todos não estamos votando isso porque nós queremos, mas é da nossa responsabilidade da função do Parlamento catarinense, assim como já o fizeram em outras legislaturas, outros deputados. Um projeto que não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado. E temos o Parlamento catarinense ao longo desta caminhada, não só dos 30 dias de tramitação aqui, mas anteriormente a isso, cumpriu o seu papel de diálogo, de discussão. O próprio Poder Executivo discutiu o projeto antes de chegar a essa casa, durante a tramitação. Na verdade, esse projeto já era para ter sido votado em 2019, depois, em 2020, foi retirado. E nós estamos num momento crucial, numa esquina em que somos obrigados a seguir em frente. Então, é da nossa responsabilidade, é um projeto difícil, mas é um projeto necessário de ser aprovado, mas algo que houve durante a tramitação foi diálogo, negociação, a Assembleia Legislativa, interagindo com o governo sobre a liderança das três comissões aqui reunidas, conseguiu evoluir bastante, das 73 emendas, 30 foram acatadas, do valor anteriormente previsto de diminuição do déficit nos próximos 20 anos, em 39 bilhões, ficou reduzido para 32, 33 bilhões, esse sete vai ter que sair também de algum lugar, deputado Vonley, mas é o preço que se paga justo pelas reivindicações, todas são justas, o governo avançou, tirou a líquida extraordinária, o governo tornou mais, através das emendas dos deputados aqui, mais branda, a regra de transição, mexeu em algumas idades mínimas, porque a sociedade catarinense também não aguentava mais, não tem um limite para o funcionalismo público se aposentar, enquanto na iniciativa privada tem, isso é um pedido também da sociedade catarinense, para que tenham um limite, um regramento, o governo negociou juntamente com esta casa, através das emendas propostas por deputados, através da audiência pública, houve toda uma conversação, e várias questões foram acatadas, de limites, de pensões, de redução de idade, e nós temos sim, sem dúvida, é muito duro votar um projeto nesse momento, mas existe também uma busca do governo do Estado, um compromisso de tão logo encerre o período da lei complementar 173, de trazer para essa casa, já durante o segundo semestre, outros projetos de leis para compensar aquele funcionário que vai ser onerado agora com reajuste salarial, deputado Sopels. Isto já está acontecendo na área da segurança, com um aumento bastante significativo, na educação também está se protegendo aquele funcionário que ganha até 5 mil reais, mas está sendo construído com a participação aqui da casa, um projeto de descompactação da carreira do magistério, que é justo e necessário, nós precisamos fazer justiça com o magistério estadual, com o setor educacional, e o governo juntamente com esta casa está trabalhando a construção de um projeto e logo em seguida terminada essa etapa, tem que ser trabalhado um projeto de lei que provoque um reajuste nas demais carreiras de Estado, na área da saúde, da engenharia, do setor administrativo, tal qual que compense a retirada, a contribuição que o funcionário terá que fazer. Então, é um projeto que está, ele evoluiu muito da forma que ele entrou e da forma que está chegando hoje aqui. Infelizmente, não deu para evoluir em mais alguns aspectos, mas eu acredito que dentro da reforma possível é esse projeto do substitutivo global que está chegando aqui e que deve ser aprovado por essa casa, porque é uma necessidade não do governo, mas do Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado José Milton. Para discutir, deputado Bruno Souza. Bom dia, presidentes. Quero iniciar, primeiro, parabenizando a casa por ter feito uma discussão republicana. Não é fácil discutir reforma previdenciária. Você desagrada, talvez, aqueles que têm o maior potencial de organização e pressão. E o benefício é disperso e difuso na sociedade que muitas vezes nem sabe que foi votado aqui algo em prol da sociedade catarinense. Então, nós temos que reconhecer esse mérito da casa, essa discussão responsável e adulta que tivemos aqui. Nós fizemos aqui uma discussão que já se prolonga, somos um dos últimos Estados a fazer uma reforma previdenciária e essa casa entendeu que nem que os problemas e as limitações do dia a dia nos afastam da realidade ideal. Mas o trabalho dessa casa é buscar a realidade possível. E essa casa, acredito, fez muito bem estar fazendo o seu trabalho. Obviamente, eu tenho algumas discordâncias naturais, acredito que nós deveríamos votar o original que chegou a essa casa e não o substitutivo global. E também vejo que muitas vezes, mas não foi a maioria das vezes, o negacionismo também se apresentou durante os debates. Para usar uma palavra da moda, o negacionismo apareceu, o negacionismo fiscal, aquele que nega que nós temos um problema e isso nos afasta de nós solucionarmos esse problema, enfrentarmos esse problema de frente. O negacionismo que traz, muitas vezes, soluções simples, fáceis e erradas. Existem. Esse negacionismo agora, por exemplo, sem argumento nenhum, que não conhece os números, nunca leu um relatório, esse tipo de negacionismo muitas vezes se apresenta. O negacionismo que muitas vezes mostra e faz com que a gente se afaste de perguntar de onde vem o recurso. Porque isso eu vi muitas vezes na política desde que entrei. Nós poucas vezes nos perguntamos de onde vem o recurso. Nós esquecemos que ICMS, por exemplo, é um recurso pago, é um imposto tributado que incide sobre impostos. E segundo pesquisa recente da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, aqueles que mais pagam ICMS são aqueles que ganham até R$ 1.900. Essa é a faixa que mais incide ICMS. 14,7%, para ser mais preciso, incide ICMS sobre a cesta de consumo de quem ganha até R$ 1.9, R$ 1.900. Aqueles que ganham R$ 5.700 pagam 7,3% do seu rendimento, da sua renda em ICMS. Os maiores pagadores de impostos estaduais, o maior pagador de imposto que cria o bolo tributário estadual são aqueles que ganham até dois salários mínimos. Não sou eu que falo isso, eu não inventei os números. Os números estão aí para serem conferidos, para serem checados. A cesta de consumo de quem ganha até dois salários mínimos tem 60% dela sobre a incidência de ICMS. Esses são os maiores pagadores de impostos estaduais. E quem são as pessoas que ganham dois salários mínimos em Santa Catarina? Quantos são? 82%. 82% dos catarinenses ganham até dois salários mínimos. 57% ganha apenas um salário mínimo. Um salário mínimo. nós precisamos colocar isso em perspectiva aqui. Nós precisamos debater sobre isso. Logicamente, eles têm uma capacidade quase nula de organização. Estão ocupados, cuidando suas famílias, tentando ganhar o almoço, enfim, trabalhando. Não têm capacidade de estar aqui. Mas, não é por isso que nós podemos e devemos ignorá-los. Nós temos que lembrar deles. Por isso que essa reforma previdenciária, ela não vem porque alguém gosta de fazer reforma previdenciária. Mas ela vem porque ela é necessária. Porque o trabalho dessa casa, como eu falei, é buscar a realidade possível. Não é uma realidade ideal. Se os recursos fossem infinitos e nós não estivéssemos na outra ponta como maiores pagadores de impostos, quem ganha até dois salários mínimos, e novamente eu ressalto, quem duvida, pesquise, se informe. Os dados estão aí. Se nós não estivéssemos na outra ponta esses como maiores pagadores de impostos estaduais, talvez nós pudéssemos fazer a discussão de outra forma. Mas, infelizmente, a realidade nem sempre é aquilo que nós gostamos, mas é aquilo que nós podemos ter. É aquilo que é possível. Por isso, deixo meus parabéns a essa casa e justifico o meu voto contrário ao substitutivo global do governo estadual. Eu vou votar contrário, porque eu tenho voto de vistas e gostaria de ver o meu voto de vistas sendo aprovado e votado. Não porque não concorde com a reforma. Longe disso, a reforma precisa e está longe, inclusive, de ser a última reforma. Porque, eu peço 30 segundos. 30 segundos para concluir, deputado. Está longe de ser a última reforma, justamente porque o sistema de repartição é um sistema que ele não se resolve, ele se mitiga, ele se ameniza os sistemas. Teremos outras reformas nas próximas legislaturas, muito provavelmente, mas a reforma que veio deve ser aprovada e eu gostaria que fosse aprovada com o texto original. Entretanto, não sei se tem alguma chance que isso aconteça, mas tentarei. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Deputado Fabiano. Senhor presidente, presidentes e a todos os deputados que aqui estão nos acompanhando, eu confesso que eu fiquei feliz agora de ouvir o deputado falar sobre quem verdadeiramente paga os impostos em Santa Catarina. porque alguns dias atrás, quando nós falamos de ouvir os servidores, aqui foi falado, não, tem que ouvir Fiesc e tudo mais que são quem paga os impostos. E agora se reconhece que 80% dos impostos são pagos por quem ganha menos, que é o trabalhador, que é o que está sendo massacrado por esta reforma da Previdência. E conversando com vários servidores, o governo poderia ter mandado uma reforma mais branda? Poderia. e os próprios servidores concordariam os aposentados em contribuir se fosse algo 2%, 3%, 5%, num nível em que fosse compatível com a realidade deles. Agora imagina quem ganha um salário e um salário e meio, como diz o deputado, que é o que mais paga imposto no Brasil e em Santa Catarina, e vai ter que pagar agora 14% na sua aposentadoria. e a maioria deles já tem dificuldades. Vai no mercado hoje e vê o que é que você compra com salário mínimo. E quem ainda paga aluguel? E quem tem filhos na escola? E quem precisa ir comprar um medicamento numa farmácia? Sobrevive de que jeito? E ainda o governo vai e cobra mais 14%, tira mais 14% ainda da sua remuneração. Então é uma reforma extremamente pesada, complicada, com pouca margem de diálogo. E aquilo que nós falamos, se o governo tivesse a mesma voracidade de cobrar os grandes devedores de Santa Catarina que devem bilhões, o Estado estaria em outra posição. Se o governo tivesse a mesma voracidade para revisar as isenções fiscais, que nós sabemos que tem muitos setores que eles precisam de uma redução na linha do ICMS para tornar o produto competitivo. Mas nós sabemos que não tem só um ou dois jabutis ali no meio. Tem uma criação de jabutis de empresas que são beneficiadas com isenção de ICMS que onde abre uma loja fecha os pagadores. Ninguém consegue competir com ela, porque ela ganha 26 milhões de isenção fiscal todos os meses. E aí os coitadinhos que estão lá com uma empresa aberta pagando o imposto em dia, ele não consegue competir, ele tem que fechar a porta, ele gera desemprego. Então, se o governo realmente quisesse e tivesse a intenção de resolver os problemas econômicos de Santa Catarina, não é tirando o sangue do servidor público, que agora, na pandemia, se manteve trabalhando nos postos de saúde, nos hospitais públicos, atendendo a linha de frente, e o governo vem e diz para ele, se morrer, tchau, família tua que se vire, não vai ter nada. Ou seja, o governo poderia ter olhado com mais respeito para todas as categorias, discutido com mais clareza e feito uma proposta que realmente fosse condizente com aquilo que a gente sempre fala que Santa Catarina é um estado tão pungente, mas que agora beneficia os grandes e arrocha tudo o que pode contra os servidores, infelizmente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Sopel, você tem uma palavra. Bom dia, senhor presidente, deputado Milton Alves, deputado Marcos Vieira, deputado Rolney. Apenas, deputado Milton Alves, eu queria fazer um pedido ao líder do governo, deputado Zé Milton. Deputado Zé Milton, eu ouvi aqui a fala da deputada Luciane, deputado Cobalchini, a questão da... a questão do... não tenha dúvida que o valor que está sendo proposto e que será cobrado não é pouco. Todos nós, todos nós sabemos, todos temos consciência e estamos mexendo na educação, que é uma das coisas que temos que ter como um dos pontos mais importantes na nossa vida, como é a questão da segurança. E existe, deputado Milton, Zé Milton, uma promessa do governador de fazer um... de estender um aumento para poder minimizar esse desequilíbrio que está sendo dado agora. Mas, na minha opinião, ele ainda está muito... está muito no disque. E eu queria pedir à vossa excelência se pudesse ter uma coisa mais clara, que viesse isso até amanhã aqui para essa... Eu sei que os cálculos depois serão difíceis de fazer, são muitas as categorias que preciso, mas que se diga, olha, vai ser R$ 2.000 para quem ganha até tanto e que isso vai ser mandado agora nos primeiros dias para a Assembleia, mas vai ser os R$ 2.000. Que nós tenhamos isso, deputado Milton Lobos, que a gente tenha isso mais claro. Quais os ajustes que poderão vir depois da nossa votação aqui? Quais os ajustes que poderão vir para minimizar aquilo que está se colocando como uma carga mais pesada para todos, para todos os servidores, mas especialmente para aqueles que ganham menos, que sempre são aqueles que têm um arrocho maior. Era esse o meu pleito. Agradeço, deputado Sopelsa. Só fazer um esclarecimento aqui, deputado Sopelsa, em cima dessa vossa fala. Hoje, pela manhã, nós fizemos mais uma conversa com o governo nesse sentido. Eu, juntamente com o deputado Marcos Vieira, deputado Volney, na presidência da Casa, inclusive, talvez nós não consigamos, pelos cálculos que estão fazendo, ter tudo isso respondido até amanhã. Mas uma das coisas que nós solicitamos e que está em estudo é a irredutibilidade salarial. Então, nós vamos ter que, obrigatoriamente, ter um desconto das pessoas para poder equilibrar isso. Por outro lado, o governo tem um espaço para ajustes, e esses ajustes vão vir, é um compromisso do governo, porque a Previdência, ela tem que ser ajustada. mas pode se compensar de outro lado. E uma coisa que nós pedimos para fazer o cálculo é justamente algumas faixas que não terão, por exemplo, os pisos salariais que estão subindo, que isso afeta os inativos também, e que nenhuma... Aí vem a descompactação da tabela, deputada Luciane, para que isso seja possível, para que nenhum aumento seja inferior àquilo que o cidadão vai passar a contribuir. Principalmente os inativos, que têm a paridade e a integralidade, porque os ativos já contribuem com o percentual. Então, esse estudo está sendo feito com muita responsabilidade, e nós todos estamos acompanhando. por isso que eu acho que a grandeza de tudo o que está acontecendo aqui é justamente nós sabermos que existiu uma reforma nacional, que nós somos um dos últimos Estados a fazer essa adequação, que não estamos fazendo nada fora da Constituição, e que, ao mesmo tempo, estamos procurando fazer toda a flexibilização possível, se não dentro da reforma, mas a parte da reforma, para que isso seja uma forma de compensação, para que nós tenhamos, no futuro, uma previdência que consiga pagar os seus aposentados. Então, eu acho que esse trabalho, ele continua, por isso que essa fala de todos vocês que fizeram nesse sentido são muito importantes, e nós temos sentido essa vontade do governo de poder nos dar essas respostas. Então, tudo demanda cálculo, realmente uma reforma que tem impacto significativo, ou o problema criado ao longo das décadas criou um problema muito sério, e agora ele tem que ser tratado com a mesma seriedade em todos os sentidos. Então, só dar esse esclarecimento que esse debate, deputado José Milton, V. Exª participou de vários, ele continua nessa direção. Então, feitos os esclarecimentos, continua em discussão, alguém mais para discutir? Para completar, deputada Luciana. Só pela ordem. Pela ordem. Como foi citada aqui algumas vezes a questão que envolve o magistério e a comissão mista que eu coordeno, formada por sete deputados, eu quero dizer aqui, presidente, que nós temos tido muito boa vontade em aguardar uma proposta do governo. Inclusive, o prazo dessa comissão já encerrou dia 12 de julho, do mês que passou. Nós estamos protelando toda semana porque estamos aguardando a posição do governo. Hoje mesmo, eu conversei novamente, final de semana, novamente, que tratei do tema, mas o que eu tenho dito, a vossa excelência, o deputado Marcos Vieira também, o deputado Zé Milton, é que para o servidor tem uma coisa que é concreta, a reforma da Previdência é concreta, ela está aqui. Mas a promessa de recomposição da carreira não está aqui. Ela é ainda promessa. Então, nós precisamos que o governo também torne isso concreto. Senão, o que tem que temos concretamente, são servidores e não são poucos, no magistério dá mais de 10 mil servidores da educação que vão receber menos do que estão recebendo hoje. Então, eu quero fazer esse apelo mais uma vez. Eu entendo que é possível, sim, o governo não precisa trazer todos os números, mas é possível, sim, enviar a esta casa a recomposição das carreiras, todas as que terão serão atingidas pela reforma da Previdência. Obrigada. Com a palavra, deputado Valneiro. Bom, ouvindo atentamente aqui a cara deputada, a cara deputada, eu tenho observado e tirado as minhas conclusões. Eu tenho dito que aqui, através da lei, a gente cria regras e altera as regras. E aqui se está propondo uma reforma da Previdência e eu tenho dito para todos que me questionaram, para onde dei minhas entrevistas, que nós não estamos aqui criando uma reforma porque gostamos, ou o próprio governo está criando aqui uma reforma porque gosta ou porque quer. E nem nós estamos aqui analisando porque gostamos e queremos. Mas sim, como aqui também já foi dito por vários, é porque é necessária. a reforma é necessária. Nós temos hoje um rombo de quase 5 bilhões por ano. Esse rombo não é culpa do servidor. Vamos deixar isso bem claro aqui. Nós não estamos aqui, como foi dito, estamos aqui hoje, deputados na obrigação de fazer o bem para Santa Catarina e para os catarinenses. Ninguém vem para cá para fazer o mal ou propor o mal. mas nós temos obrigação de apreciar, nós temos a responsabilidade de apreciar e quando eu digo que não é culpa do servidor e não é mesmo, a culpa é do sistema que é deficitário. E não adianta que agora nós criarmos e apontar o dedo para culpados, o que nós temos que trabalhar aqui é tentar resolver isso, minimizar esse problema. Nós dialogamos muito, aqui os três presidentes, sendo os três relatores, junto com companheiros deputados, juntos com membros do governo, com o próprio governo, junto com os servidores, com os que representam associação, entidades, sindicatos, nós sempre estivemos com a porta aberta e através do diálogo buscando a melhor saída. Avançamos e avançamos bastante, conseguimos através do diálogo minimizar os efeitos que venham de uma forma mais negativa cobrar do servidor. Mas eu sempre tenho no entendimento de que o negócio, quando é bom, tem que ser bom para os dois lados, senão empresa, negócio não funciona e o Estado também não vai funcionar. Então, o que avançamos, na verdade, tomamos o cuidado e o próprio governo também de não desidratar a reforma, porque tão logo os resultados não vão surtir efeitos e aí nós vamos ter o quê? Um CNPJ de Santa Catarina falido. CNPJ é esse que emprega o nosso servidor, que oportuniza o nosso servidor a trabalhar nele. E que nós, catarinenses, que não somos servidores, também temos oportunidade de ter um Estado fortalecido e não falido, porque não se estabelece negócios dentro de uma empresa falida. Não se estabelece mesmo. Então, desta forma, a gente tem trabalhado muito para buscar um ponto de equilíbrio. E eu acredito que encontramos, minimizamos pontos importantíssimos, que aqui foram citados, mas a reforma, ela é necessária. Eu tenho dito para alguns que nos questionaram, e o próprio servidor tem dito, não somos contra a reforma. Praticamente todos falam isso, Luciane. Não somos contra a reforma. Só que não queremos ser agredidos de forma intensa. tem que minimizar. Então, a gente trabalhou nessa casa, com muito diálogo, para minimizar os efeitos que venham de forma negativa para cima do servidor, mas que todos têm que ceder um pouco. Então, tenho dito que, de que adianta termos o direito e logo na frente não termos o financeiro para receber esses direitos. Então, eu penso que o ponto de equilíbrio é importante e essa casa está de parabéns. Eu quero dizer aqui que todos que nos procuraram, nos procuraram, os servidores, as entidades, os sindicatos, procuraram de forma democrática, pacífica, sempre dialogando, e tenho dito que eu, principalmente, eu não fui desrespeitado. Acredito que cada um de nós, companheiros, deputados, deputados, não foram desrespeitados por aqueles que nos procuraram para dialogar e encontrar a melhor saída. Desta forma, eu quero finalizar a fala e nos parabéns a todos. Obrigado, deputado Volney. Encerrada a discussão. Nós vamos, então, só deixando claro o sistema de votação, nós vamos votar primeiro a PEC, começando pela CCJ, depois o deputado Marcos faz a votação no âmbito da Comissão de Finanças e, por último, o deputado Volney no âmbito da Comissão de Trabalho. Então, colocamos em votação a PEC 0.5.3 2021 no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que concordam com o relatório permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Deputado Marcos Vieira. Senhoras e deputados, senhores deputados, encerrada a discussão conjunta nas três comissões, coloco em votação a proposta de emenda à Constituição de número 005.3 barra 2021. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Luciana Carminati. Deputado Bruno também. Aprovado maioria. Voto contrário do deputado Bruno, deputado Luciana Carminati. Deputado Volnei. Muito bem. Da mesma forma, nesta comissão conjunta, dentro da comissão de Constituição de Trabalho, Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público, também coloco em votação a proposta de emenda à Constituição do Estado de número 005.3 2021. Os que concordam e permaneçam como estão, caso contassem e manifestem. Voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Aprovado por maioria. Deputado Márcio Machado da mesma forma. Aprovado por maioria. Dessa forma, aprovado por maioria no âmbito das três comissões a PEC 05.3 2021. Passamos agora a votação do PLC 010.9 2021 nos termos do substitutivo global. Em votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados que concordam com o relatório permanecem como se encontram. aprovado com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Senhoras e deputadas, senhores deputados, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, encerrada a discussão no âmbito interno das três comissões, coloco em votação o projeto de lei complementar número 010.9 barra de 2021. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário do deputado Luciano Caminato, deputado Bruno Souza. Da mesma forma, na Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público, também coloco o subsídio global que altera o PLC 0010.9 2021. Então, os que concordam com isso como estão, caso contrário, se manifestem. Voto contrário do deputado Fabiano da Luz. deputado Marcos Machado da mesma forma, aprovado por maioria. No âmbito das três comissões, aprovado por maioria o PLC 010.9 2021, os termos do subsistivo global. não havendo mais... Senhor Presidente, questão de aula, senhor Presidente. Questão de aula, senhor Presidente. Pois não, deputado Marcos Filipe. Senhor Presidente, houve apresentação de voto vista por parte do deputado Bruno Souza. Como regimentalmente foi aprovado o PLC, deixa-se de apreciar o voto vista, faz-se a recepção dele, anexa o projeto de lei complementar, mas deixa-se de discutir e votar o voto vista. Apesar de ter somente o deputado Bruno assinado, o voto vista teria que tramitar somente a Comissão de Finanças. Somente ele apresentou a assinatura. Agradeço o deputado Marcos Vieira e agradecendo a participação de todos, a colaboração de todos durante a tramitação desse projeto. Nós declaramos encerrada a presente reunião conjunta e agradecendo a todos. Também dou por encerrada a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Da mesma forma, declaro encerrada os trabalhos da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público. Muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. que Deus abençoe a todos.